E aí galera do YouTube, e aí galera do canal do Pogoncel, agora vou ensinar você, você tem que fazer cara, se você tá com seu Realme C21Y que ele tipo assim cara, desligou e não ligou mais, vou mostrar você um procedimento aí que funciona com outros aparelhos, já fiz até com outro Realme aí, mas esse aqui é um pouco diferente do procedimento, então tente isso primeiro cara, antes de levar em uma assistência técnica, pode ser muito simples, você não precisa gastar dinheiro aí cara, consertando seu celular que às vezes você mesmo Resolve em casa, a única coisa que eu peço a você nesse vídeo, se deu o joinha para fortalecer, se inscreve nesse botãozinho, se você não for inscrito no nosso canal, nosso canal tem muita, muita dica simples cara, que vai ajudar você com seu celular, vai ajudar você a economizar dinheiro, você, alguém da sua família, algum amigo seu, então se inscreve aí, compartilha nosso conteúdo aí para ajudar nós aí também, também pode pedir a contribuição no Pix, o Pix do canal tá na descrição do vídeo aí, a galera sabe que nós para o serviço aqui para ajudar você aí, e se você puder fazer a contribuição, tudo bem, não tem problema também se não puder, tamo de boa galera, Vamos lá, então com esse Realme aqui cara, o C21Y, o procedimento é com C21Y hoje aí, vamos lá, você tá utilizando ele e ele não dá sinal de vida, você bota aqui no carregador galera, deixa eu pegar aqui, você bota aqui no carregador E ele não dá sinal de vida, tipo ele não dá sinal de vida nenhuma, o que é que você vai fazer, você vai colocar no carregador, coloca no carregador, vai esperar um tempinho para o seu aparelho reconhecer o carregador Galera, às vezes o efeito não tá ligando por causa do seu carregador, se não tiver funcionando, a primeira coisa você tenta, teste outro carregador para ver Vamos lá, espera um pouquinho, o que é que você vai fazer aí, tem essas teclas aqui, vocês vão segurar a tecla de volume menos e volume mais galera, segura as duas juntas E agora segura o botão de ligar, segura o botão de ligar, vocês vão fazer isso aí pelo menos duas vezes, eu acho duas vezes, tem uns que já vai de primeira Mas tem uns que, tem que fazer duas vezes aí, vamos lá, segura o botão de ligar Aguarda um pouquinho, demora um pouquinho mesmo Vamos aguardar, vamos aguardar, segura os dois e o botão de ligar galera Segura os dois e o botão de ligar, continua segurando, conta pelo menos até 30 segundos aí 30 segundos 30 segundos, como contando Continua segurando galera Se não der certo, você solta tudo, tira do carregador Tira do carregador, espera um pouquinho, para ver se vai dar algum sinal Se não der sinal nenhum, você conta até 5 segundos aí e coloca no carregador de novo Coloca no carregador e vai de novo, volume menos, volume mais e taca de ligar Mais ou menos aí, 30 segundos aí, por aí, por aí 30 segundos Isso aqui você vai forçar um reiniciamento nele galera, às vezes ele tá travado e você fica achando que é defeito Mas não, ele tá travado aí né Vamos segurar tudo aí Vamos contar até 30 segundos aí, se não der certo, então bailou Deve ser outra coisa aí galera Aguarda Tá chegando nos 30 segundos Vamos lá, filho da mãe Vamos lá, tem caso aí, cara, aqui vai na terceira, vamos tentar a terceira vez Às vezes não vai na primeira, mas vai, ó, aí vibrou, aí acendeu Acendeu, solta tudo aí Acendeu, solta tudo galera Tem, ó, tem caso aí que não vai na primeira, vai na segunda, terceira Então tenta pelo menos três vezes, pô Tentou três vezes aí e ainda tá com esse negócio aí, pô Pelo menos 33, tenta três vezes pelo menos Pelo menos 33, pô Pelo menos 33 Cara, eu pensei que não ia ligar não, hein Eu pensei que não ia ligar Mas ligou aí Ligou Vamos aguardar, ver se tá ligando todo, né Deixa eu limpar essa tela aqui, que tá uma vergonha A mancha de tela aí Aí galera, acendeu E tá aí, ó, em 27% Não sabia que tava carregado, por isso que eu botei no carregador Se o seu celular tiver acontecido isso com ele carregado Tenta fazer sem o carregador mesmo, né Mas se você não tiver certeza, então bota no carregador Galera, espero que tenha ajudado você nesse vídeo Qualquer dúvida que você ficou, deixa nos comentários aí embaixo Então fala com o Instagram via direct Tamo junto sempre Se inscreve no canal que não é inscrito E é nóis, valeu